MMS Games é a melhor loja pra você comprar os seus jogos. Tem jogos pra todas as plataformas, você consegue também comprar gift cards e até mesmo FIFA Points. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um pro nosso canal, o último desse domingão. Vamos cobrir aqui então o conteúdo que hoje foi bastante extenso. Tivemos o desafio 3, daquele onde você completando os 4 ganha o mega pacote. Tivemos melhorias, 3 atacantes 83+, tivemos também o melhoria, 3 defensores 83+, 3 meio campistas 83+. Como eu já falei pra vocês, são DMEs que pra mim valem a pena de ser feitos, porque tem uma chance legal pra tirar alguma coisa no TOT. Temos o DME TOT Challenge Warm Up 3, que vai te dar um prêmio ouro de jogadores, pra mim vale a pena fazer. Tivemos o DME Flashback do Mauricard, que parece ser bem bom. E tivemos também o Player Pick Icon Baby Mid Repetível. O único defeito é esse cara. DME do desafio diário tá na tela pra vocês, tô mostrando por mostrar, né? Se você quiser copiar. Ou utiliza a ideia pra poder fazer com os jogadores que vocês tem no time. Mais ou menos entre 3 e 4K. O atacante 83+, rapaziada, vocês vão precisar de um elenco 83, a química 75, essa é a mais em conta, entre 16 e 18K. Temos o DME do defensor 83+, que é um elenco 82 com a química 75, entre 10 e 13K. E temos também o meio campista 83+, rapaziada, que a classificação geral é 75, entre 16 e 17K. Se eu tivesse que escolher um pra fazer, eu escolheria provavelmente os defensores, onde terão mais TOT em pacote, ou os atacantes. Que são o menor número de jogadores disponíveis pra se tirar. Com isso, a sua chance de tirar algo é maior. Os meio de campo, pra mim, são os mais difíceis, já que temos uma quantidade muito grande desses jogadores. TOT Warm Up Challenge na tela pra vocês. Vocês vão precisar aqui de 3 ligas no máximo, da mesma nacionalidade no máximo 3, ouros no mínimo 3. Olha o cabelo do Tchum aqui, que cabelo estiloso, mano. Na moral, velho, esse aqui eu não conhecia mais, hein? Gostei lá, da hora. Raro no mínimo 4, a química 85, classificação geral 70. Essa é a mais em conta, entre 4 e 6 mil coins. Chegamos no DME dele agora, Mauro Icardi. Passado e presente, um Prime pequeno. Temos o La Alp Celeste, que vai te dar um Prime variado. E o League Finesse, que vai te dar um raro elétrico. Primeiro DME tá na tela pra vocês, vocês vão precisar de um jogador da Inter ou do PSG. Um informe com a classificação geral 83. Essa é a mais em conta. 30K PS4, 36 no Xbox, 33 no PC. Temos Alp Celeste na tela pra vocês, com um da gente na classificação geral 84. 35K PS4, 40 Xbox e PC. E finalizamos com chave de ouro aqui no League Finesse, que vai precisar de um jogador da Ligue 1, um informe, classificação geral 86, química 55, 145K no PS4, 156 no Xbox, 153 no PC. E aqui finalizamos o DME do Mauro Icardi. A carta desse cara é simplesmente espetacular, e na minha opinião ela tem apenas um defeito. É um jogador que tem velocidade, tem a finalização muito boa. De dentro da área esse cara não tem o direito de errar gol, é óbvio que vai errar, né? Porque afinal de contas o cara não é um robô. Mas, né, tem uma finalização muito boa. Tem o passe curto muito bom. Tem a cabeçada muito boa, o salto muito bom. Então esse cara no cruzamento tem que ser praticamente mortal se acertar uma cabeçada. Estamina ok, força também muito boa, agressividade interessante. Tem a frieza boa, reação espetacular, o equilíbrio é muito bom. Então, o grande problema dessa carta, que é grande mesmo, é a agilidade de ser só 80. É um cara que é 4 skill, 4 perna ruim, ele é média, média. Eu, pra mim, vale a pena sim, se fazer esse DME caso ele entrose no seu time. E a melhor carta de entrosamento pra ele provavelmente vai ser o motor, tá? Pra melhorar a agilidade, o equilíbrio, a velocidade e o passe. Se por acaso você quiser melhorar ainda mais a agilidade, temos o finalizador, que melhora a agilidade e melhora um pouquinho a finalização. Tem o artista também, que melhora a agilidade mais 15, e melhora um pouco o passe. Então aí é só fazer e escolher aí qual que você quer usar. Pra mim vale muito a pena te fazer o preço, pra mim também tá bem ok pela carta que é. Agora chegamos nele, o DME Icon Baby Mid. É um DME que tá caro, com certeza, mas é um DME que vai te garantir um entre três jogadores. Pode ser que saia um Izag Baby, um Mid, sim. Mas, né, tem uma chance interessante. Levando em consideração ainda que temos aqueles pacotes dos swaps pra poder abrir quando chegar o TOT. Provavelmente uma pergunta que vocês vão se fazer é Dá tempo? Sim. Esse DME dura 14 dias. O time total do TOT deve sair em pacote no dia 29. Então vocês podem abrir os packs de vocês todos no dia 29. Inclusive os 82, 85, 83, mais. E aí com as forragens você pode escolher fazer ou não esse DME, ou algum outro DME que esteja ativo. É um ENE com 86 que vai te dar um prêmio eletro, um 87 que vai te dar um prêmio jumbo, outro 87 um prime variado, e um 88 um prime eletro. Primeiro elenco 86 está na tela pra vocês, com um informe, a classificação geral 86, a química 45, 133 mil com a espécie 4, 140 no Xbox, 140 no PC. Mais um DMezão na tela pra vocês, né, a classificação geral 87 com a química 40, entre 180 e 5 e 190K. A próxima classificação geral 87 está na tela, um informe, a classificação geral 87, entre 190 e 195K. E pra finalizar com chave de ouro, a classificação geral 88 com o informe. A química é só 30, tá? Então se a gente colocar nas posições deve funcionar. 261 PS4, 271 no Xbox, 258 no PC. Com a chegada desse DME, os jogadores devem sim raipar de preço, vamos lá de exemplo aqui rápido, o Lewandowski que já valorizou 7.300 coins, o Lewandowski até ontem era 60K, né, no início da semana era 50, então já valorizou aqui 9.000 coins o Lewandowski, com certeza é um DME que mesmo caro vai fazer com que as cartas de maior overall valorizem, porque é um DME que, tipo, muita gente tem interesse em fazer, mesmo sendo caro, e os caras de maior overall no mercado, querendo ou não, eles já não estão em tanta quantidade assim. Então é uma tendência de que esse DME valorize essas cartas entre hoje e amanhã. Eu acho que vai subindo ali, gradativamente até quarta, por aí. Eu acho que não tem muito motivo pra cair mesmo o mercado, e aí sobe, 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 os 83 também devem valorizar, por causa das melhorias que saíram hoje. Em relação a valer a pena ou não de se fazer esse DME, rapaziada do Garantir com o Baby Mid, vale lembrar que é um player pick, tá, onde você escolhe um entre três, e aí, esse DME, eu já fiz as contas pra vocês, até mais ou menos aqui no Design Lee vai pagar, então vocês vão ver que são poucos jogadores, tá, não são muito, dos Babies, dos Babies paga até no Design Lee, e dos Mid, paga um pouquinho mais, paga até aqui o LAN, mais ou menos. Então são mais ou menos 31 icons de 106, se eu não me engano, é um número bem baixo, mas esse número aumenta, você levando em consideração que vai ser um entre três, né, mas mesmo assim o DME não deixa de ser caro. Eu vou fazer esse DME, pra mim comprar do zero agora pra fazer não compensa, eu vou fazer esse DME quando chegar aquele momento que eu já falei pra vocês, que é quando eu abrir todos os meus pacotes que eu tô guardando, e aí as forragens que eu tirar, eu vou escolher, entre fazer isso aqui ou fazer algum outro DME. Lembrando que o Icard fica em DME somente por mais quatro dias, tá? Pra você que fizer esse DME do Icon Player Pick, filma de ladinho e me manda lá no Instagram pra ter um react brabo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, bom domingo pra vocês, tamo junto, aquele abraço é nóis, e eu fui! Tchau, tchau!